Amigas e amigos, permitam que comece esta intervenção por partilhar convosco uma reflexão a que chamarei pré-Congresso. Em 1968, um historiador norte-americano de nome O. Ardesino, que faleceu em 2010, escreveu A desobediência civil não é o nosso problema. O nosso problema é a obediência civil. O nosso problema é que pessoas por todo o mundo têm obedecido às ordens de líderes e milhões têm morrido por causa dessa obediência. O nosso problema é que as pessoas são viventes por todo o mundo face à pobreza, à fome, à estupidez, à guerra e à crueldade. O nosso problema é que as pessoas são viventes enquanto as cadeias se enchem de pequenos ladrões e os grandes ladrões governam o país. É esse o nosso problema. Assim por baixo, mas com otimismo, pois a nossa história coletiva mostra como o nosso povo, tantas vezes subjugado, sempre acaba por se levantar, derrubando os vento-pátrias. Basta olhar para o nosso século XX. Contudo, causa espanto que no nosso país, desde 1976, a história se repita com terríveis consequências. Dois partidos se tornaram-se nomes disto tudo. Ou sozinhos, ou coligados, num centrão corrupto, ou pior ainda, recorrendo a uma bengala com o nome de partido, sempre pronto a partilhar a mesa do orçamento. Pois é por isso que existe. Isto é, há 38 anos que andamos a ser rebornados por uma troika interna que, dado o fracasso das suas políticas, sempre iguais no fundamental, já por três vezes recorreu a uma troika externa, transformando Portugal num protectorado e lançando as suas populações mais frágeis, incluindo uma grande parte da classe média para uma pobreza adiortante ou e para a imigração. Ao contrário de muitos membros da classe política, que cá continuam. E se não o enigram. Em parte, eu digo em parte porque, felizmente, ainda há muitos que assim não são, desaborgunhadamente gordos de tardicos. Chegou, contudo, o tempo de se dar um estorundoso louro na mesa. A situação está madura para uma espécie de um abril do século XXI, sem fardas, mas com o legado do NFA bem presente na consciência de quem tem a arma do voto. E para podermos concretizar a utopia, bela entre todas, de ser de novo o povo que é mais ordenado no nosso país, precisamos urgentemente de uma tripla ruptura que passe obrigatoriamente por novas políticas, novas alianças e novas práticas de governação e de linguagem. Dito isto, sobrinho, estamos a viver, hoje e aqui, um extraordinário acontecimento cívico do nosso país. A Associação 25 de Abril pretendeu organizar um congresso diferente e conseguiu. Um congresso onde os cidadãos dessem voz aos seus anseios e aspirações, de forma a assumirem a ruptura, com o pântano da indignidade, com o óbvio e o afastamento dos dirigentes, sem idoneidade, servidores subservientes de interesses alheios aos portugueses. Há quatro anos, nas comemorações do 25 de Abril, afirmei que a crise de valores que vivíamos era muito mais preocupante que a crise financeira em que nos havia lançado. Estes quatro anos que passaram demonstram cabalmente quando certeiras foram as palavras que então proferiam. A respeitabilidade e a dignidade do país têm sido postas em causa por dirigentes sem idoneidade para o exercício de funções que têm desempenhado e continuam a desempenhar. E se, apesar de tudo isto, continuamos a viver em democracia, com todos os defeitos é certo, mas em democracia devemos, e é bom nunca esquecer, ao profundo sentido do dever de cidadão, da lealdade para com o povo que os militares vêm demonstrando. Importa aqui realçar que a lealdade é para com o povo, para com os camaradas de armas e para com o poder legítimo e legalmente constituído. Mas é bom lembrar a quem exerce este poder que este vem apenas em terceiro lugar na hierarquia das lealdades. Apesar de todos os maus tratos de que têm sido altos com a destruição da condição militar, os soldados de Portugal têm resistido a todas as tropelias dos governos, é extraordinariamente agravadas pelo que ainda nos desgoverna. Maltratados, o seu sentimento de dever patriótico tem-nos levado a cumprir todas as missões, de forma denudada e dignificante, nomeadamente as de intervenção na política externa. Acreditamos que o sentimento do dever cívico continua a sobrepor-se aos sentimentos de revolta, causados pela incompetência e pela substituição do estatuto da condição militar por um estatuto de melhoridade não adequado à especificidade das Forças Armadas nem ao que está estabelecido na Constituição. Como acreditamos também que se alguém tiver a validade de tentar utilizar as Forças Armadas como instrumento de repressão dos portugueses, elas saibam compreender que o seu dever da lealdade é para com o seu povo e não para com os que conjunturalmente ocupam e exerçam o poder. Hoje, como ficou claro neste Congresso, para além da ruptura com as políticas que levaram Portugal à situação a que chegou e para além de sonharmos com a utopia de uma situação em que os valores de abril voltem à nossa pátria, temos de conseguir recuperar a dignidade perdida. No presente, como afirmou o Capitão de Abreu, Carlos Matos Gomes, os três Ds do programa do MFA assumem o significado de um grande D de dignidade. Isto porque a indignidade atingiu limites insuportáveis, mesmo por um povo habituado a maus tratos e muito sofrimento. Temos de lutar para conseguir a dignidade para todos os portugueses arredados dos bens essenciais, o pão, a habitação, o trabalho, a saúde, a educação e a segurança social, como o cantor já cantou, sem os quais essa dignidade não existe. Temos de conseguir que cada português possa ter o direito de tornar real a utopia de viver no seu país, em condições de dignidade. Temos de ser capazes de derrotar a ideologia dos mercados, do individualismo, do egoísmo. O objetivo só poderá ser concretizado se conseguirmos resgatar a cidadania, se conseguirmos encontrar novas formas da expressão e mobilização. Se conseguirmos, enfim, promover a criação de um movimento nacional de afirmação cidadã. É isto que a Associação 25 de Abril pretende, é este o nosso principal objetivo, ao organizar este Congresso da Cidadania. Os cidadãos têm de ser interminentes nas decisões que lhes dizem respeito, sejam as individuais, sejam as de sentido coletivo. É difícil? É utópico? Com certeza. Será. Mas é uma tarefa a que teremos de não ter ombros, confiantes em que seremos capazes de praticar uma democracia de corpo inteiro, uma democracia que viva connosco, e não seja apenas uma visita que nos venha a bater à porta de tempos a tempos para nos pedir um voto. Uma democracia que nos deixa falar, mas não nos ouve. Temos de conseguir um sistema político em que o nosso voto seja em quem tem capacidade de decisão sobre a gestão dos nossos anseios e dos nossos interesses. E não apenas em serventuários de quem, lá longe, sem se submeter ao nosso voto, decide o nosso destino. Só assim conseguiremos acabar com o Estado a que isto chegou, como diria o Salguer Maia. Um Estado onde a corrupção campeia e os dirigentes mentem despudoradamente e de forma compulsiva. Um Estado onde os dirigentes máximos não praticam os deveres que exigem ao comum dos cidadãos. Um Estado onde o seu aparelho, aparelho do Estado, tem sido ocupado e em grande parte instrumentalizado e desmantelado, a partir do topo, em benefício de interesses opacos e em claro prejuízo da maioria dos cidadãos portugueses. Um Estado onde os poderes económicos e financeiros dominam o poder político, sempre em prol de interesses privados, não do interesse público ou do bem-estar da generalidade dos cidadãos. Um Estado no Estado social está a ser destruído. O desemprego campeia, a pobreza alastra desumanamente, a imigração é fomentada. Na jornada do Carmo, no passado 25 de Abril, assim como em muitas outras jornadas vividas neste dia em todo o país, ficou clara a existência de uma forte frente social que se não revê nos atuais partidos políticos e ainda menos nos dirigentes que nos desgovernam. Temos de ser capazes de dar resposta aos anseios desses cidadãos. Para isso, temos de conseguir mobilizar as voltades das mulheres e dos homens sérios de Portugal e recuperar os valores que nos fizeram sonhar há 40 anos. Temos de convencer essa enorme maioria de portuguesas e portuguesas de que têm de tomar o destino do seu futuro nas suas próprias mãos. Hoje, vivemos num lugar onde pululam migueis de Vasconcelos e os governantes desistiram do país. Desistiram de ter um Portugal digno da sua história de quase 900 anos. Venderam-se ao estrangeiro, transformando-nos num protetorado onde a clássica ocupação bélica só faltam as botas guardadas. Eles desistiram, mas nós não vamos desistir. Temos o direito e por ele vamos lutar a continuar um Portugal livre, um Portugal onde os seus donos sejam os portugueses. Um Portugal onde o Estado Social com um serviço de saúde universal, com uma educação que prepara os seus cidadãos para o futuro, com direito a um trabalho estável e não precário, com direito a uma habitação digna e a uma segurança social que garanta uma venda e se com dignidade. E, acima de tudo, um Portugal onde as justiças seja uma realidade e não apenas uma miragem. Um Portugal devidamente inserido na comunidade internacional, nomeadamente no seu espaço geográfico que é a Europa, mas com dignidade e estatuto de igualdade com todos os outros. Para isto, conscientes da nossa ancestral capacidade de relacionamento com todos os povos do mundo, temos de ser capazes de questionar a atual situação na União Europeia, com a certeza de que nós estamos isolados. A atualidade mostra-nos que o projeto solidário e fraterno de uma Europa livre e democrática, um projeto civilizacional foi substituído por um mercado. mas nós, como já alguém disse, devíamos ser aeronautas e não agiotas. A crise na Europa assenta na indignidade de transformar uma aventura num regateio, numa idade de compras. A crise na Europa é uma crise de muitos dinheiros. Por isso, repito o que no caso afirmei. Pertencemos à Europa, irrevogavelmente, pela cultura, pela história, pelos milhões de portugueses que estão no seu território. Mas não queremos, não aceitamos, ser o lumpen proletariado da Europa. Queremos pertencer a uma União e não a um Império. Somos europeus, não somos sub-europeus. As nossas razões para estarmos na Europa são o respeito mutuo, a igualdade, a solidariedade. E, por isso, insisto, se a União Europeia continuar como está, então será preferível sairmos. Obrigado.